O elenco formado por 34 jogadores foi apresentado oficialmente a conselheiros e torcedores do Botafogo na noite desta segunda-feira no Estádio Santa Cruz. O evento contou também com a participação de todos os membros da Comissão Técnica, liderados pelo técnico Rodrigo Fonseca e o auxiliar Toninho Cajuru. Os atletas apresentados, quatro foram as novidades. O zagueiro Gladstone, de 32 anos, ex-Vila Nova Mineiro. Os volantes Matheus Cancian, de 30, ex-Sertãozinho. E Valfrido, de 22, ex-Ituano. Além do Meia Moraes, de 32 anos, ex-Sambento. O técnico Rodrigo Fonseca agradeceu o voto de confiança dos torcedores e fez um pedido. Para quem não sabe, para mim é um prazer inenarrável. Hoje está à frente do Botafogo. Eu soube que meu pai jogou aqui. Eu com 17 anos também comecei aqui no Juvenil. E hoje está à frente dessa equipe, em uma competição tão importante como é o Campeonato Brasileiro da Série C. Espero que com todos vocês, não só nós, Comissão Técnica, Atleta, mas nosso corpo todo aqui em Botafogo, esteja junto, unido. E todos nós juntos vamos ser muito fortes. E só vamos ter a ganhar com isso. Obrigado. E que a gente seja um bom trabalho. Estes serão os guerreiros botafoguenses na próxima Série C do Campeonato Brasileiro. Goleiros Neneca, João Lucas e Tales. Laterais Samuel Santos, Gabriel Luiz, Souza, Gerley, Guilherme Coruja e Mike. Zagueiros Gladstone, Cardoso, Caio Juan, Carlos Henrique, Júlio Vaz e Guilherme Café. Volantes Rodrigo Tizen, Matheus Cancian, Valfrido e Murilo. Meias Diego Pituca, Moraes, Vitinho, Léo Coca, Rodrigo Santos e Jean. Atacantes Edno Francis Wesley Isaac Prado Serginho Paulinho Wendel Guilherme Teixeira e Brandon. A Bardom Wendel San Yu To Da To 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri